Música Em um mundo completamente coberto por água, existe apenas uma pequena, pequenina, pequenininha porção de terra comumente chamada de ilha, essa ilota abriga uma grande árvore com portas mágicas que podem levar você para mundos inimagináveis, isso mesmo, inimagináveis, uau, que palavra incrível, não é verdade, quer dizer, isso eu não estava no roteiro, e eu acabei de, bom, me perdi, achei, e este é o lar dos cucos! E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotoro e o Rito Guilherme, vamos ver um vídeo para vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo, que eu achei perdido na internet aí, e resolvi comprar ele para trazer para vocês, e está dublado em PTBR, então é um jogo para todas as idades aí. Vamos lá, em configurações, estou jogando uma versão de PC, mas tem outras plataformas aí, como sempre, vou deixar nas descrições, todas as informações do estúdio, desenvolvedora, configurações mínimas e máximas aí. Tá, vamos deixar tudo em alto aqui, menos qualidade de processamento, que só pesa o seu processador, sem necessidade. É, então, vamos lá, peraí, é, beleza. É, então, vamos lá, peraí, é, beleza. Sejam bem-vindos ao nosso Pet Day, uma tradição, uma celebração, um concurso que irá revelar o pet mais especial da árvore. Nós amamos os nossos pets, não é mesmo? Essas criaturinhas pequenas e fofinhas e... Ah, que barulho é esse? Quem será esse motoqueiro misterioso? Nada disso estava combinado, hein? Eu sabia que era minha avó! A nossa avó! A avó de todos os Cucos, vovó! Isso tudo é um oferecimento de Cucomand, porque pelo menos o seu pet você tem que mandar! Que comecem o jogo! Ok, vamos escolher nessa pissa, né, gente? Hum... Tá, vamos... Vamos escolher você! Isso aqui tá parecendo aquelas encanas do Faustão, hein? Mueve-se! É umauso impressiona! É um negócio muito parecido! Hum... Ih! Eita, a gente tem vidas ali, né? Ah, se eu pisar no chão, eu perco. Beleza, pontos de salve. Tá bem de boa. Eita, que alcança as plataformas. Esmeivou aqui. É, mas não é pra assim pular isso aqui não, hein? Ah, tá, a gente tem que deixar eles ativos, né? Ah, entendi. Beleza. Ah não, isso é desclassificação. Ah, valeu pela ajuda, hein, Petri? Afastem-se, afastem-se. Vamos lá. Ah, Cucos. Venho até vós apresentar-vos a cada um de vós o grande rei do mar, o sultão dos recifes, o papa das fossas abissais, o cazar dos planktons, aquele que governa com lindos e fortes tentáculos de ferro, 99,76% desse planeta, com exceção dessa pequena e significante parte de terra. Ah, abram alas para ele, Cúctubus e seu pet sapão. Hein? Isso foi demais. Como ele consegue ser tão rápido? Senhor, revele no seu segredo. Ele está usando uma coleira Cucumand. Com ela, todo pet faz isso. Compre já a sua e com ela, o seu pet fará coisas inimagináveis. Compre já a sua e com ela. Consegui! Consegui! Para quem não sabe, pets são animais de estimação, tá? Como cachorro, gatos... Estão avaliando os resultados. Ah! 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 Tchau! Ah! Ah, não! Os pétalos estão ficando raros. Tem alguma coisa errada com essas boneiras? Não! 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 Oh, não! Ah, eu já? Isso aqui tá lembrando muito o Crash Bandicoke. Também. É, mas esse bicho tá... Não! Não! É, mas ele é meio rapidinho, né? Não! 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 Ah! Yeah! Vovó! Vovó! Não! 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 As portas estão sendo vigiadas por um exército de lunáticos. Você terá que usar uma porta miguxa para conseguir entrar. Porta miguxa? Como assim? Esta é uma poção feita de plantas miguxas. Hum... Você vai ter que tomá-la. Então você verá uma porta miguxa. Essas eram as minhas últimas plantas. Se você encontrá-las por aí, traga-as para mim. Elas podem ser úteis. Minha mãe! É sua tarda miguxa! É um monte novo para eu te reconhecer! N probe. Não! Não, não! Ah! Sim, você vai provar! Ah! Que lindo! Passou o que nunca! Passou o que você quer conseguir estar cuidando... Essa mas, a temperatura docebra... Nossa, e não é que funcionou? Ok, prazer em conhecê-los. Vamo lá! Vamo lá! O jogo tá comando bolagem muito boa, né, galerinha? O jogo tá comando bolagem muito boa, né? Fogo! Fogo! A música também está muito Fumaça É o estúdio está de parabéns De parabéns mesmo Esse jogo dá para jogar com 4 plays Também tá galerinha Plays locais também Então Quem quiser jogar Com os filhos aí É super tranquila Dizem que também tem uma pegada De Super Mario também Vamos pegar nas moedas Provavelmente deve Hum 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 Leta me goish A gente vê que tem três corações ali, né? A nossa vida Também tem uma pegada de Super Mario também Ah, olha aí Mais uma planta miguxa Ah, olha aí Ah, olha aí Ah, olha aí Eu tô impressionado com a qualidade gráfica desse jogo Tá muito boa Sem falar essa música que é bem viciante, bem gostosa de ouvir Realmente valeu cada centavo Esse jogo E aqui também deve ser muito bacana jogar aí com os filhos, né? Ou com os sobrinhos, ou com os amigos Como eu disse, é um jogo para todas as resultados, tá? Tá muito bacana? Tá muito bacana É capaz que esse jogo pode ser que tenha chefe, hein? Hum? Hum... Pra ativar. Ah, é um puzzlezinho, hein? Peraí, deixa eu só pegar o que tiver aqui. Peraí. É, o certo é pra virar isso aqui, né? Mas como é que é pra virar isso aqui? Tá, isso aqui é só pra ativar. Ah! Tá, é um outro comando aqui que a gente faz. Beleza. Ah, faltou mais um, hein? Tá, então tinha mais uma escondida, hein? Mais uma planta. Hum... Tá, então cada fase vai ter uma quantidade de plantas, moedas, né? E os pets, né? Pra gente salvar. Ah, vamos nessa aí. Tchau. Tchau. Vamos pegar as moedas, que sempre é bom, né? Tá, então a gente vai ter mais de um petzinho, né? Por enquanto a gente tá tendo esse pet, eu acho que é um vagalume, eu acho, né? Parece um vagalume Muerte Muerte Opa, ali tem um edão ali, hein? Vamos pegar que... Eu sou ganancioso Muerte 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 Isso, também tem a pegada do Super Mario. Beleza. Beleza. Fazendo simples. Lembrando aí, quem quiser ler com calma, é só parar o vídeo para ler as legendas. Essa câmera isométrica que é aqui, a gente não movimenta não, tá galerinha? Beleza. Beleza. Sobe. Menos uma, né? Tá, a gente não sofre dano por queda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar moeda, porque sem moeda não dá para viver, né? Tá, vou ter que subir lá em cima para poder vir aqui. Vamos lá. 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 Ah, que isso mano, que troço de dificultando pular uma coisa simples, não desisti não, só insistente, ai 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 Ah, que isso cara, que troço chato para pular Ah Cadê? Dois mil anos depois, nossa, isso aqui é dificultar uma coisa simples Agora que você vai me ensinar isso aqui, isso aqui eu já aprendi na raça Ah, duas horas depois Ah velho, que sofrência Tá doido Ah 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 É bom, não é? E aí? Bom, é isso aí. Não deixe de se inscrever. Tocou o sininho para receber as notificações. Se você não é inscrito, se inscreve aí. E dá um likezinho, um joinha pra nós. Então é isso aí. Koutoro Ritukiri Sainiki. Falou, até mais. E sayonara. E aí? Uau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.